Vamos que vamos galera, hoje sexta-feira muita coisa rolou e vamos começar aqui a falar de futsal vamos falar de Copa Green de futsal Copa Green de futsal que está rolando lá em São Raimundo Nonato São Raimundo Nonato, cidade belíssima, histórica aqui de Floriano do turismo aqui da nossa cidade do nosso estado, melhor dizendo abraço meu mano Esdras, que é o organizador desse grande campeonato de futsal aqui no Piauí, na cidade de São Raimundo Nonato, e ontem mais uma rodada, as rodadas são quartas, quintas e sextas quarta, quinta e sexta as rodadas futsal masculino e feminino, e ontem jogaram Atlético de São João e Canarinho, Atlético de São João ganhou 4x3 Grêmio feminino e Força Jovem feminino 5x2 por Força Jovem e Los Galáticos empataram com River em 4x4 então esses foram os resultados aí da rodada de ontem da Copa Green de futsal que está pegando fogo aí, só parabenizar o nosso mano Esdras aí pela organização show de bola aí é, o campeonato aí de alto nível futsal de alto nível e a premiação muito boa também pra galera aí e pra e pras mulheres também mulheres que estão jogando também um bom futebol aí um bom futsal melhor dizendo, tá certo? e você viu os resultados aí e vamos pegar aqui a fala dos melhores jogadores da partida vamos pegar aqui a fala da Júlia primeiramente aí a Júlia que foi a melhor jogadora da partida de Força Jovem e Grêmio Atlético com as mulherada aí jogando o fino da bola tá certo? e logo depois a fala também do grande Thiago o melhor jogador de Canarinho e Atlético de São João se tiver no ponto aí a Liel pode colocar aí a fala da Júlia atleta do futsal feminino beleza? Boa noite estamos aqui com a jogadora Júlia a destaque da partida entre Grêmio Atlético e Força Jovem Força Jovem ganhou no placar de 5x2 e estamos aqui com a melhor a melhor jogadora da partida Júlia o que você achou do jogo muito pegado foi fácil o que é que você diz um pouco da partida? primeiramente boa noite eu queria dizer que a gente estava muito confiante a gente veio em busca mesmo da vitória e a partida começou a gente começou meio com a pressão mas a gente levou o primeiro gol mas depois a gente conseguiu reverter o placar e graças a Deus conseguimos sair com a vitória Júlia e qual é a sensação de jogar um pouco a torcida contra vocês? rapaz eu até gosto porque consegui agir mais sobre pressão e consegui calar a torcida é uma sensação que é uma sensação muito boa parabéns boa noite galera estamos aqui com o Thiago goleiro da equipe de São João do Piauí foi o destaque da partida entre São João 4 e Canarinhos 3 Thiago o que é que você achou dessa partida contra o time de Canarinhos saindo o melhor da partida? a gente conseguiu fazer um grande jogo a gente treina todo dia pra isso e quero dedicar esse melhor da partida pra minha mãe que hoje é aniversário dela e é isso aí vamos vir mais forte no próximo jogo parabéns Thiago bela partida que fez hoje contra o time do Canarinhos praticamente o time classificado para a próxima fase tá então você viu aí os melhores da partida o Thiago e a Júlia aí um dos melhores da partida então rodada da 4ª, 5ª e 6ª da Copa Green de Futsal vou reforçar aqui pra você o resultado Atlético de São João 4x3 o Canarinho Futsal Feminino Grêmio 2 Força Jovem 5 e jogo duro Los Galáticos e River 4x4 mais uma rodada da Copa Green de Futsal abraçar toda a galera rapaziada que faz parte aí da Copa Green de Futsal aí em São João do em São João dos Pátios não em São Raimundo Nonato tá certo e agradecer abraçar nosso mano Eza pela organização top sempre aqui a Copa Green tendo espaço aqui no Segue o Lanço beleza? e aí